Isso aí pessoal, Rogério Galvão aqui, canal do site Único Dono e hoje nós estamos aqui acompanhando a instalação deste equipamento aqui para recarga de veículos elétricos, equipamento aqui da Volvo, os carros aí Volvo, aqui num evento neste posto Igarerecê, um posto aqui em São Sebastião, no litoral norte paulista, posto Bandeira Ipiranga você que costuma descer para o litoral norte, Caraguá, São Sebastião e Ilha Bela, esse posto aqui já tem o apoio para os veículos elétricos que não param de crescer o mercado que está ganhando cada vez mais força, tendo em vista aí os problemas que nós enfrentamos aí com os combustíveis e o elétrico é uma tendência mundial e no Brasil não poderia ser diferente pela sua questão de sustentabilidade, a questão de preservação do meio ambiente, enfim está aí esse equipamento, vocês podem acompanhar aqui todo o painel digital, você seleciona ali o tipo de plug e inicia seu carregamento elétrico esse sistema ele carrega aí de 0 a 80% em questão aí de 50 minutos acho que uma autonomia de até 400 km por hora vamos dar uma olhada aqui nesse Volvo XC40 na parte interna, o carro excepcional de muita tecnologia tradicional da marca sueca muita conexão, muita tecnologia, conforto e segurança esses são os veículos da Volvo o Volvo XC40 então vamos lá, um giro aqui enquanto carrega o carro você pode utilizar aí o cafezinho a sorveteria rocha tradicional aqui no litoral norte em farmácia, enfim, toda uma comodidade para você fazer a recarga do seu veículo elétrico legal? eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você curtiu aí segue o nosso canal, curte o vídeo para que mais pessoas conheçam aí o sistema de carregamento elétrico da Volvo legal? grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo segue o canal aí, não esquece de seguir o canal não tá bom? a gente passa muitas dicas automotivas para vocês um abraço